É o favelão de rua, respeita a porra De cantoneira, gastando a beira, pra destilar o isque no gelo Se for solteira, gola na treta, que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plan Festa, com as partes fim de ano, de tanto Colômbia Ela me chama de colombiano, brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido, mohado, colas é pova só Pagode marola que rola, e as caça niquem tocado, porque a mostra moia Moia, moia, que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nó Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito, que acha que pra crescer tem que tirar os maloca Cá, fala pra mim, onde cê aprendeu isso aí? Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá bequeira atrás, ela diz é povinho Não pode colar pra todos, é madeira o fim Fanfarrão, quer pagar de mostrem, de cascos quebrada da rua é um cuzão Fanfarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo se tromba com o sol Fanfarrão, quer pagar de mostrem, de cascos quebrada da rua é um cuzão Fanfarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo se tromba com o sol De cantoneira, gastando a beira, pra destilar o isque no gelo Se for solteira, gola na treta, que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plano Festa, com as partes fim de ano De tanto Colômbia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido, mohado, colas é pova só Pagode marola que rola E as caça niquem tocando, porque a mostra moia Moia, moia Que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nó Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito Que achar que pra crescer tem que tirar os maloca Fala pra mim, onde cê aprendeu isso aí Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá bequeira atrasa, lá diz é povin Não pó colar pra todos, é madeiro o fim Sem tempo de história triste Já tô no limite, eu não posso parar Já vejo suas atitudes sendo imaturas Eu não posso aceitar E entropião não desperdiça minha brisa Que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga E na garrafa ligou 4-3 Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Vejo eu querer comprar sua passagem de rita Vê nossa sorte acabar com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção E isso não vem mais de você É que quando a gente ama alguém de verdade A gente fica completamente viciado Na droga do amor Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Vejo eu querer comprar sua passagem de rita Vê nossa sorte acabar com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção E isso não vem mais de você É o favelão de rua Respeita a porra Respeita a porra Ela quer roubar A peso que o roxo e a xixi na mente 4M Life Vai Hoje a cidade é pra gente Já saquei A caia é Oranja O bico fica em danja O I sou Mineirinho Te como no catim No sapatim Trajardinho de lala Hoje a noite é nossa Gata nada e peça Hoje tudo voo Te roli Assumi Que quer me dar Mas a sua amiga Tá querendo assim também Só porque toca de cem Querendo fazer neném Vase que entomizado Se eu gozei na sua cara Essa bandida fala que é farra Essa mina é tudo mercenário Tem exceção que as mulher de casa A minha coroa Joguei mansão Joguei na mente Sou campeão Só vi odi-la O pai vai na canção Ligo Guilherme Free Freestyle Jão Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Mas moneca é magnata Vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vive ligando pra nada Todo mundo odeia o wig e o pipe Ninguém entende nada Um Tadipoche Lamborghini Ouros McLaren Elas ficam à vontade Gostam da intensidade Mas se for pra roubar cena Vou querer ser igual Ronaldinho Gaúcho Na brisa O bruxo Elas encostam Querem uma aventura Noturna Paulista As capas de revista Da Fashion Week Me chamando Não tem quem resista O repode tirar uma brisa Entra na hidroma Saúde, baby Pega o saz mineira Joga no seu corpo E ela sabe Que o couro come de verdade E ela sabe Que mais tarde é heavy party Várias gatas Várias mina Várias querendo sentar Várias ondas Várias brisas Todas vai me alucinar O que importa mesmo é o hoje Deixa eu falar O que passou, passou E agora eu vou aproveitar Joga mais de 10 na minha vida Eu gosto muito Ai que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu pra essa putaria Doses de blue Pra elas tomarem Num gargalo vai descer E quando a festa acabar Pode ir pra vai amanhecer Vocês não vai me encontrar Porque eu vou tá em outro rolê Bolando de frente pro mar Esperando a brisa Que é tolada lá em casa Sabe que é revolada Mas mona que é magnata Vivo ligando pra nada Ela quer corala em casa Sabe que é revolada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada Quero ela mais um minuto Não vejo problema algum Paga um mais garoto Elas animam a minha frente É o favelão de rua Sabe que sou chucro Que eu sou chucro que eu tenho interesse O problema não tá em você O problema sou eu Que me acostumou com essa vida Então cada um vai pro seu canto Algumas brigas nos tornaram dois estranhos Tudo mudou, não é mudou nada Tô acostumando com droga, bebida, festa e muita fada Flashback da noite passada Conheci uma gringa em Miami Nossa safada Você sabe que eu jogo limpo Ela sempre me procura quando bate saudade Ela sonha e espera um dia voltar Mas não vai gostar Sou carreira solo Tenho alguns propósitos Não vou deixar nenhuma mulher Atrapalhar meus planos Sou carreira solo Tenho alguns propósitos Não vou deixar nenhuma mulher Atrapalhar meus planos Quero ela, mas ao mesmo tempo quero todas Não vejo problema algum Paga um mais garoto Elas animam a minha festa Só errando a minha peça Sabe que sou chucro Por isso não interessa Problema não tá você Problema sou eu Que me acostumei com essa vida Então cada um vai pro seu canto Algumas brigas nos tornaram dois estranhos Tudo mudou, não é mudou nada Tô acostumando com droga, bebida, festa e muita fada Flashback da noite passada Conheci uma gringa em Miami Nossa safada Você sabe que eu jogo limpo Ela sempre me procura quando bate saudade Ela sonha e espera um dia voltar Mas não vai constar Sou carreira solo Tenho alguns propósitos Não vou deixar nenhuma mulher Atrapalhar meus planos Sou carreira solo Tenho alguns propósitos Não vou deixar nenhuma mulher Atrapalhar meus planos Atrapalhar meus planos Obrigado.